Vai estar com uma perna esticada aqui ó, perna esquerda esticada no bíceps, de la riva invertida, dominando as duas lapelas. Vai fazer um volante aqui ó, jogando a cabeça dele lá no tatame, pra você dobrar essa perna. Deu um giro por cima, ele vai fechar a guarda, querendo defender, rola por outro lado, fecha o triângulo, gira, ataca as costas. Tchau.